A São Clemente vem aí, lê, lê, lê Quem chorava vai sorrir, ô, lê, lê Não adianta jogar água, malandagem Que a mulher vai subir Quem quiser sacudir, deixe a tristeza falar Canta, meu povo, meu povo Vamos cantar, canta aí, canta, meu povo Vamos cantar, canta, meu povo A São Clemente vai passar, canta aí, canta aí Vamos cantar, canta, meu povo A São Clemente vem aí, lê, lê, lê Quem chorava vai sorrir, ô, lê, lê Não adianta jogar água, malandagem Que a mulher vai subir Quem quiser sacudir, deixe a tristeza falar Canta, meu povo, meu povo Vamos cantar, canta aí, canta aí Vamos cantar, canta, canta, meu povo A São Clemente vai passar, canta, meu povo Vamos cantar, canta, meu povo A São Clemente vai passar, canta, canta, meu povo A São Clemente vem aí, lê, lê, lê Quem chorava vai sorrir, ô, lê, lê Não adianta jogar água, malandagem Que a mulher vai subir Quem quiser sacudir, deixe a tristeza falar Canta, meu povo, meu povo Vamos cantar, canta aí, canta, canta, meu povo Vamos cantar, canta, 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 canta aí Canta meu povo, não tem desligência Canta meu povo, ação de quem vai passar Ação de quem vai te ver aí Deixa lá pra nós sorrir Não adianta jogar, não malandragem Agora vai subir, não tem que desacudir Deixa a busca pra palma Canta meu povo, meu povo, vamos cantar Canta meu povo, vamos cantar Canta meu povo, ação de quem vai passar Canta meu povo, vamos cantar Canta meu povo, ação de quem vai passar Ação de quem vai te ver aí Deixa lá pra nós sorrir Não adianta jogar, não malandragem Agora vai subir, não tem que desacudir Deixa a busca pra palma Canta meu povo, meu povo, vamos cantar Canta meu povo, ação de quem vai passar Canta meu povo, vamos cantar Canta meu povo, ação de quem vai passar Ação de quem vai te ver aí Deixa lá pra nós sorrir Não adianta jogar, não malandragem Agora vai subir, não tem que desacudir Deixa a busca pra palma Canta meu povo, meu povo, vamos cantar Canta meu povo, vamos cantar Canta meu povo, ação de quem vai passar Maravilha! Chegou a hora, devoção, vou atagear Coração bate mais forte, só um tremendo vai passar Chegou a hora, devoção, vou atagear Coração bate mais forte, só um tremendo Vai passar, chegou a hora, devoção, vou atagear Coração bate mais forte, só um tremendo vai passar Chegou a hora, devoção, vou atagear E a hora, devoção, vou atagear E a hora, devoção, vou atagear Coração bate mais forte, só um tremendo vai passar Coração bate mais forte, só um tremendo vai passar Eu sou, eu sou, eu sou, ação de quem vai passar Eu sou a Maria, eu sou a querida Sou eu, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, a minha Coração bate mais forte, só um tremendo vai passar Chegou a hora, devoção, vou atagear Coração forte e mais forte, seu corpo é pincel Sou, mas o coração é diferente, eu sou brilhante Eu sou, eu sou, eu sou País, eu sou querida Quando eu me faz a porta, eu sou a nossa piscina Vim, meu coração é diferente, eu amo Eu tava e amo, eu amo, eu amo Mas aqui, meu cara é diferente, chegou, chegou, agora Eu vou só pra vagar, coração forte e mais forte São Clemente vai passar, chegou agora Emoção fantasia, quando a sombra de mais forte São Clemente vai passar Em 1987, eu não era nem nascido ainda E a São Clemente já vinha cumprindo assim, olha Olha a crítica, a Ana Tássia, nossa musa Ficou aí pensando na verdade, não foi o mundo Chega mais, chega mais, chega mais A São Clemente, lembra que o senhor existiu Somos capitão do asfalto, nossa porra aí A São Clemente, lembra que o senhor existiu Somos capitão do asfalto, nossa porra aí E tem medo, e tem medo E se tenta o senhor Com a salva de morrer, e sofrer E o raio mesmo do lado Não tem sorte, se eu penso no meu senhor É triste e saudável Somos capitão do asfalto, eu quero um comentário Somos capitão do asfalto, nesse ano de ilusão Somos capitão do asfalto, não te amo o meu senhor Somos capitão do asfalto, meu senhor Somos capitão do asfalto, meu senhor Muitas vezes ser abandonado Ser o meu amor tratado da chamar Alô, Brasil, alô, Brasil Felicidade nunca tem desilusão Se hoje é amor tratado Ser o meu amor tratado da bochete da manhã Ação prevenente, lembra do seu retiro Ação prevenente, lembra do seu retiro Vamos ver o que é 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 o que Eu vou ler, eu vou ler Eu vou ler Eu sou a intenção Seu conselho foi progado Eu quero o meu pão Sou melhor abandonado É esse mundo Por enquanto Satisfar na parede O dinheiro que eu conheci E agora vem sempre contra mim Falar o que Outras vezes é abandonado Sendo melhor Vamos dar uma chamada Alô Brasil Alô Brasil Felicidade nunca Resistiu só Se hoje tem a nova efeita Se é rapazes avisados Na manchante da manhã A sua prevenção é pra você resistir Vamos dar uma chamada A sua prevenção é pra você resistir A sua prevenção é pra você resistir Vamos caminhar na chamada Na chamada Tchau Até o seguinte